Galera, muito prazer, eu sou o professor Nardi, professor de redação, já trabalho há 15 anos nessa área e a convite então do professor Kennedy, me sinto muito honrado, muito lisonjado, eu estou aqui pra passar algumas dicas bem importantes no que diz respeito a essa área do conhecimento que sim, causa aí algumas perplexidades, uma pedrinha no sapato de muita gente. Afinal de contas, né, galerinha, pra você escrever uma redação não tem jeito, você não consegue chutar a alternativa mais provável. Você tem que pegar o seu conhecimento de mundo e colocar ali em 30 linhas, não tem choro. Tem que ter conhecimento de mundo e principalmente, saber colocar esse conhecimento de mundo ali, nas 30 linhas. Mas não se preocupem porque já na aula de hoje eu vou passar pra vocês algumas dicas muito bacanas, dicas imprescindíveis, mas quero pedir duas situaçõezinhas. Primeiro, já tenha um caderno apostas, porque eu tenho certeza que muitas informações aqui já vão contribuir pro seu processo de escrita. E em segundo momento também, galera, por gentileza, qualquer pergunta, qualquer questionamento, coloquem no chat, que eu, mesmo com um pouquinho de miopia, eu consigo enxergar daqui e eu vou responder a todos vocês. Beleza, galerinha? Então vamos começar falando desse gênero textual, dissertação argumentativa em prosa. Galera, esse é o gênero textual do Enem. Tenho certeza de que todos vocês em algum momento já ouviram falar sobre dissertação argumentativa em prosa. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, professor Nardi, o que é uma dissertação argumentativa em prosa? Galera, nosso foco então é a redação do Enem, beleza? Então você vai ter lá uma folha de rascunho, uma folha pra passar limpo, uma folha com 30 linhas exatamente, e nessa folha você terá que escrever acerca de um tema considerado polêmico. Mas não se preocupem porque esse tema polêmico não é no sentido literal da palavra, por exemplo, aborto ou legalização do porte de armas, redução da maioridade penal. Esse tema polêmico diz respeito a algum contexto, alguma área social que traz aí duas opiniões diferentes. Então não precisa ser algo que de fato vá fazer o sangue ferver, não é esse o objetivo. Até porque se você pegar o histórico do Enem, nós nunca tivemos temas com o mesmo teor como o aborto, ou legalização do porte de armas, ou redução da maioridade penal. Muito pelo contrário, nós tivemos no último ano a questão do registro civil e o direito à cidadania, o estigma associado à saúde mental, a democratização do acesso ao cinema, e se você parar pra pensar, todos esses temas são sim polêmicos. Por quê? Porque eles dão a opção de o autor, o autor do texto, ter mais de uma opinião. Por exemplo, será que é importante democratizar o cinema? Ou será que existem outros aspectos que devem ser prioridade? Ou não? Realmente o cinema precisa ser democratizado porque todos precisam ter acesso a esse gênero cultural. Então isso já é um tema polêmico. E nessa dissertação argumentativa, você vai precisar construir uma opinião e justificar essa opinião com os argumentos, com fundamentações, ou seja, com as mais diversas áreas do conhecimento. Nós vamos ver daqui a pouquinho, galera, que isso se faz com a construção de quatro parágrafos. Quatro, exatamente quatro. Professor Nardim, mas se eu quiser, eu posso fazer o meu texto em três parágrafos? Ou o meu texto em cinco parágrafos? Galerinha, eu aconselho, tá? Você tem liberdade, na verdade, né? Porque nós sabemos que a redação, ela te dá essa liberdade. Mas eu, já diretamente falando, construa essa redação em quatro parágrafos. Lembrando que o título não é obrigatório e por isso nem se aconselha fazê-lo no Enem. Isso mesmo, galera, não precisa fazer o título na redação do Enem. Se você fizer, também não tem problema. Mas aí uma linha da folha já acaba sendo utilizada para essa função. Beleza? Pessoal, vamos falar agora sobre o repertório temático. Só concluindo a minha fala anterior, são quatro parágrafos. A introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão. Nessa conclusão, já não deve ser novidade para vocês, nós precisamos fazer uma proposta de intervenção. Nada mais coerente. Por quê? Afinal de contas, eu vou ficar a redação inteira escrevendo, apontando problemas, julgando. Ah, porque tem isso, tem esse fato e tem essa fundamentação e isso é errado. E aí lá no finalzinho do texto, você como autor precisa abordar, precisa apresentar uma proposta que vá mitigar, que vá minimizar esses problemas apresentados no texto. Mas aí aquela pedrinha no sapato, aquela dificuldade ou aquele medo, aquele receio que a maioria dos alunos tem. Qual será o tema da redação? Gente, uma semana, às vésperas do Enem, eu chego a sonhar com a pergunta Professor, qual é a sua aposta para o tema? Professor, qual é a sua aposta para o tema? Porque os alunos, de maneira geral, eles ficam muito receosos com isso. Mas galera, nós sabemos que existe uma infinitude de possibilidades para o tema da redação. Por isso, o meu objetivo não é, de fato, acertar o tema. Claro que isso acontecer, ótimo. Mas o meu objetivo é fazer você ficar preparado para qualquer tema, de qualquer área social, de qualquer eixo temático. Então vamos falar sobre isso, sobre o repertório temático. Como é que você vai escolher os seus subtemas? Porque pensem comigo, ó, acompanhe, já começa a anotar aí, por gentileza. Você tem quatro parágrafos. No primeiro, você vai fazer uma introdução, ou seja, você vai apresentar o tema e também apresentar a sua tese. Depois o professor vai passar um modelinho de estrutura, no qual vocês perceberão que isso é muito fácil. E aí, lá nos dois desenvolvimentos, você vai ter que pegar teses, né, subtemas. São assuntos menores que você dissemina lá de dentro do grande tema. E lá, no último parágrafo, uma proposta de intervenção. Professor, se eu tenho que fazer dois desenvolvimentos para a minha redação, qual será o assunto, necessariamente, que eu vou ter que colocar nesses desenvolvimentos? Pessoal, geralmente, o tema vai consistir em um problema social. O tema do Enem, ele sempre vai ser um problema social, falando notoriamente do Enem agora. Se é um problema social, galera, pede-se que o autor, que o candidato, estabeleça uma relação de causa e consequência. Ou seja, no primeiro desenvolvimento, ele tem que apresentar as causas de esse problema existir. Lá no segundo desenvolvimento, o ideal é que o candidato apresente as consequências que ele gera. E daí, lá no último parágrafo, ele vai elaborar uma intervenção, tanto para resolver as causas, quanto para resolver as consequências. Beleza? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o seguinte tema. Os dilemas acerca da padronização estética. Esse é um tema, galera, que está bastante em voga, né? Principalmente por causa de toda a globalização. Então, vamos supor esse tema. Dilemas sobre a padronização estética. Pô, eu vou ali apresentar esse tema, eu vou contextualizá-lo, em seguida vou apresentar a minha opinião, né? A minha tese. Essa tese, ela vai ser já construída nessa relação de causa e também de consequência. Por exemplo, eu posso terminar o meu primeiro parágrafo elencando a seguinte maneira. Diante desse contexto, apresenta-se o uso exagerado das tecnologias como uma causa do problema e os distúrbios emocionais como um reflexo extremamente negativo. Não sei se vocês conseguiram acompanhar o meu exemplo, eu vou repetir. Por isso, apresenta-se o uso das tecnologias como uma causa do problema supra-mencionado e os distúrbios emocionais como um respectivo reflexo. Automaticamente, você já organizou a sua tese. E com essa tese organizada, já explicitando uma causa e uma consequência, automaticamente já vai ficar muito mais fácil você desenvolver a redação. Porque no primeiro desenvolvimento você vai estabelecer essa causa, ou seja, é o uso exagerado das tecnologias que vai causar uma padronização estética cada vez mais evidente pelo processo da globalização, a influência das redes sociais e por aí vai. E já lá no outro parágrafo, o terceiro do texto, ou o segundo desenvolvimento, você vai apresentar os reflexos disso, as consequências disso. Que nesse sentido serão os distúrbios emocionais, que aí você pode relacionar com a baixa autoestima, com a ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, por exemplo. Ou seja, estabelecendo lá na tese já uma relação de causa e de consequência, você vai ficar muito mais tranquilo para escrever a sua redação, porque você não ficará preso, ou ficará naquela situação assim, pô, travei. E que atire a primeira pedra quem nunca travou numa redação. Mas, tendo aula com o professor Nardi, eu garanto que isso não vai mais acontecer com você. Beleza? Pessoal, o tema também pode ser uma afirmação. Se o tema for uma afirmação, aí vocês não precisam nem se preocupar com essa história de estabelecer uma relação de causa e de consequência. Porque se é uma afirmação, você tem mais liberdade. Mas tome cuidado, porque se o tema for uma afirmação, automaticamente você está meio preso, ao mesmo tempo que você está livre da causa e da consequência, você também está preso, está atrelado à palavra-chave do tema. Vou dar um exemplo. Os dilemas sobre a padronização estética, notoriamente, então, é um problema, você apresenta aí uma relação de causa e consequência. Agora, olha a diferença só da ordem das palavras e o quanto isso já muda na escolha das tuas teses, dos teus subtemas, no assunto dos teus desenvolvimentos. A procrastinação e suas consequências. Pense aí comigo, galerinha, o que vocês acham? Procrastinação e suas consequências. Será que predomina nesse campo semântico? Será que é um problema ou é uma afirmação? Procrastinar, lembrando que é o ato de protelar, de deixar para depois, algo que deveria fazer agora. Professor de redação nunca pode fazer isso, porque senão o negócio acumula e já não dá certo. E estudante também, que está para o vestibular, se preparando para o vestibular, se preparando para o Enem, também não pode procrastinar, não. Mas vamos lá, galera. Tentem até responder no chat para eu acompanhar o raciocínio de vocês. O que vocês acham, galera? Procrastinação e suas consequências. Será que é um problema ou será que é uma afirmação? E já pensando na outra situação, vamos inverter as palavras. A gente coloca as consequências primeiro. Então você estabelece as consequências da procrastinação. Qual seria a diferença? Tem alguém que tenta arriscar? Estão receosos? Vamos lá, vamos tentar, galera. A procrastinação e suas consequências. Será que predomina um problema ou será que predomina uma afirmação? Ali, já está rolando um antagonismo no chat. Nós temos ali gente falando afirmação, gente falando que é um problema. Olhem para mim, galera. Pensem bem. A procrastinação e suas consequências. Causa e consequência. Porque qual é a causa de existir a procrastinação? Por exemplo, eu posso colocar o desestímulo, a falta de uma instrução educacional. E quais são as consequências que isso gera? Ah, problemas na saúde mental do indivíduo. Predomina-se problema. Agora, olha o inverso. As consequências da procrastinação. Agora, você não vai mais estabelecer uma relação de causa e consequência, porque senão você vai tangicionar o tema. Porque eu estou pedindo, é uma afirmação, eu estou pedindo as consequências da procrastinação. Então, tanto no primeiro desenvolvimento, ou seja, no D1, quanto no segundo desenvolvimento, ou seja, o D2, você tem que estabelecer aí duas consequências, porque o tema está afirmando. O que o tema quer? As consequências da procrastinação. Beleza, galera? Para encerrar essa partezinha do tema, então se concentrem nisso. O tema vai ser um problema, ou o tema vai ser uma afirmação. Galera, nesse caso da afirmação, as consequências da procrastinação, teria problema se eu estabelecesse uma relação de causa e consequência? Teria. Teria, galera, porque dentro do próprio tema, eu tenho a palavra-chave consequências. Então, eu tenho que focar nas consequências desse tema. Beleza, galera? Qualquer dúvida, pode perguntar para o professor. Muito bem. Pessoal, repertório argumentativo. A galera, muitas vezes, pensa assim, tá, professor, mas o que é um argumento, o que é uma fundamentação, o que eu coloco dentro da redação? Pessoal, eu divido as esferas argumentativas com a mesma quantidade de dedos que eu tenho na minha mão. Cinco dedos, cinco esferas argumentativas. As quais são? Primeiro, argumento de existência. Como o nome já diz, galera, o argumento de existência é aquele dado, aquela pesquisa, é aquele argumento mais concreto que você vai colocar dentro da redação. geralmente é o que a galera mais tem dificuldade, né? Pô, professor, como é que eu vou decorar um monte de dados? Galera, isso faz parte da tua rotina de estudos. Eu costumo dizer que o meu papel como professor é fazer mais isso aqui, ó. Explicar para vocês como colocar todo o conhecimento dentro da redação. Na introdução, no D1, no D2 e também na conclusão. Essa é a minha maior função como professor. Mas o conhecimento que você coloca ali dentro da redação seja um argumento de existência, exemplo, analogia, autoridade ou causa e consequência, você adquire ao longo do seu processo de formação. O próprio Enem diz isso na prova de redação. Mas vamos lá, galera. O que é um argumento de existência? É um dado. Aí aquela perguntinha que eu sempre escuto, né? Professor Nardi, eu posso pegar um dado do texto motivador e colocar no meu texto? Galera, eu também trabalho como corretor do Enem e nós somos orientados a trabalhar da seguinte maneira. se você pegar um dado, uma informação do texto motivador, não pode ser na vibe do Ctrl-C, Ctrl-V. Essa informação que você pega do texto motivador precisa ser parafraseada, ou seja, você tem que escrever com as suas palavras. Vamos supor que tenha lá, por exemplo, que de acordo com um texto motivador com gráfico, está escrito que no ano de 2015 havia 2.835.000 jovens fora da escola. Você quer pegar essa informação e colocar no seu texto? Isso pode ser feito? Pode. Mas precisa ser parafraseado. E eu, Nardi, recomendo, inclusive, que você parafraseie o número também, e não só as palavrinhas. Ou seja, ao invés de escrever 2.835.000, você pode fazer, escrever, quase 3 milhões. Ou, mais de 2.800.000, parafraseie. Tá? Troca a porcentagem por fracionar e por aí vai. Então, esse já é um argumento. Você também tem a exemplificação é quando você apresenta exemplos, fatos, dentro da sua redação. Então, por exemplo, sobre os dilemas acerca da padronização estética, você pode colocar aquele exemplo que aconteceu na região nordeste de uma miss, por exemplo, ter se suicidado. Por quê? Ela não conseguia seguir toda essa padronização estipulada pela sociedade. Então, isso é um exemplo que pode ser trazido dentro do seu texto. Você também pode fazer uma analogia. Galera, essa esfera argumentativa é muito ampla. Porque analogia, literalmente falando, é quando você faz uma comparação dentro da sua redação. E o seu texto pode ser comparado com muitas áreas do conhecimento. O seu texto pode ser comparado com um livro que você já leu. O Enem não dá preferência para livros nacionais, então você pode citar livros internacionais, né? Por exemplo, ah, professor, eu quero citar Lembranças da Meia-noite de Sidney Sheldon. Eu posso? Pode, galera. Fique à vontade. Você também pode comparar. Ah, professor, eu não gosto muito de ler, né? Século XXI, a gente enfrenta muito isso. Mas numa analogia também entra aquela série, o filme. Quando você coloca história no seu texto, é uma analogia histórica, ou seja, você compara a atualidade, o presente, com o fato histórico. Então, analogia é quaisquer gêneros de comparação que você coloca ali, dentro da sua redação. Você também tem um argumento de autoridade. O argumento de autoridade, galera, precisa ser de uma pessoa ou de um documento que tenha credibilidade frente ao cenário nacional. Então, ali entra filosofia, sociologia, vou citar Hamilton Santos, que é um baita de um, foi, aliás, um baita de um geógrafo. Galera, vou citar a Constituição Federal. Onde que entra a Constituição Federal de 1988? No argumento de autoridade. Por quê? Porque ela é uma autoridade que nós, brasileiros, precisamos seguir. Ah, vou citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Da mesma maneira, um argumento de autoridade. Causa e consequência, para finalizar, galera, quando eu estabeleço dentro do meu parágrafo uma relação de causa e de consequência, eu também já estou fazendo uma fundamentação. Vamos supor que o tema seja mobilidade urbana. Como é que se estabelece uma relação de causa e consequência cujo tema é mobilidade urbana? Você escreve da seguinte maneira, na cidade de São Paulo existe um trânsito caótico porque no início do século XX, um grupo de dirigentes paulistas decidiu que na cidade não deveria haver metrô. Como reflexo disso, hoje, na maior capital da América Latina, enfrentam-se inúmeros problemas relacionados ao congestionamento de trânsito, tendo-se a obrigação de fazer um rodízio de carros. Eu apresentei um fato que automaticamente tem aí uma relação de causa e de consequência. Galerinha, esses são os repertórios argumentativos, essas são as fundamentações que você pode colocar na sua redação. Agora, aquela perguntinha que não quer calar, professor Nardi, como é que eu vou colocar tudo isso dentro da redação, professor? Como estruturar uma redação perfeita aos olhos de qualquer corretor do Enem? Galera, como eu trabalho como corretor, eu faço curso preparatório para ser corretor, eu sei muito bem o que o corretor vai estar esperando de você. Então, aquela Nardica, essa foi boa, hein? Aquela Nardica que eu passei lá no comecinho de construir o texto em quatro parágrafos já é automaticamente um critério que os corretores estão esperando. porque em quatro parágrafos você vai conseguir estruturar a sua redação de uma maneira completa, coesa e coerente. O que se faz na introdução, professor? Você apresenta o tema, pô, gente, o que é uma introdução, né? Todo mundo já teve que escrever uma historinha, principalmente quando criança. É a mesma situação. Se você faz uma narração, automaticamente você tem que apresentar na introdução. Você apresenta o quê? Numa historinha, numa narração, num conto. você apresenta tempo, você apresenta espaço, personagens, enredo, conflito, tudo isso é apresentação. Em uma dissertação argumentativa, nós seguimos com a mesma perspectiva. Na introdução, você apresenta o tema, você faz uma contextualização desse tema e você também apresenta a sua tese, a sua conclusão da introdução. Essa conclusão nós chamamos de tese. Professor Nardi, pode nos dizer o que é uma contextualização do tema? Pessoal, uma contextualização do tema é quando você já coloca uma área do conhecimento aqui nessa introdução. Lembrando, galera, que você não precisa nessa introdução seguir exatamente a ordem. Apresentar o tema, contextualizá-lo e apresentar a tese. Você pode primeiro fazer uma contextualização para depois apresentar o tema. Tá. Professor Nardi, você já nos explicou o que é uma contextualização. Contextualização, então, é colocar uma área do conhecimento. Agora, professor Nardi, o que é apresentar o tema? Gente, tem alunos que acham que eu não posso pegar aquelas palavrinhas do tema e colocar na introdução. Mas é muito pelo contrário. Se é apresentação do tema, automaticamente você vai usar as mesmas palavras da proposta para apresentar nessa introdução. por exemplo, se o tema for as consequências da nomofobia no tecido social contemporâneo. Nomofobia, para quem não sabe, é o medo de ficar sem o celular. Automaticamente, essas palavrinhas, as consequências da nomofobia no tecido social contemporâneo, precisam estar na introdução. Em seguida, você faz a contextualização e apresenta a tese. Vamos lá, vamos dar um exemplo, tá? Eu vou dar uma improvisada aqui num primeiro parágrafo sobre a nomofobia. Beleza? As consequências da nomofobia. Ou vou mudar, né? Vou colocar assim, ó. O cenário da nomofobia no tecido social contemporâneo, porque é mais a cara do Enem. O cenário da nomofobia no tecido social contemporâneo é um problema. Então, automaticamente, eu vou estabelecer uma relação de causa e de consequência. Certo? Estão acompanhando o meu raciocínio? Lembrando, então, que nomofobia vem do inglês no mobile e significa medo de ficar sem o celular. Certo? O cenário da nomofobia no tecido social contemporâneo. Pô, eu estou improvisando aqui uma introdução, então, eu tenho que pensar numa causa e numa consequência. Eu, Nardi, considero uma causa desse problema o... Vamos lá, deixa eu pensar. Uma causa desse problema, eu posso colocar a desinstrução familiar. E, como consequência, eu posso colocar a saúde mental debilitada. então, eu construiria uma introdução apresentando esse tema, contextualizando e fazendo uma conclusão. Vou fazer, galera, uma contextualização com analogia. Presta atenção, uma alusão histórica. Na quarta revolução industrial, também conhecida como revolução técnico-científico e informacional, o processo de comunicação e de globalização se expande cada vez mais. Entretanto, ao mesmo tempo que traz benefícios, também traz consequências, como o cenário da nomofobia no tecido social contemporâneo. E, diante dessa afirmação, torna-se imprescindível analisar dois temas principais. Primeiro, a desinstrução familiar. Segundo, a saúde mental debilitada do indivíduo. Eu fiz uma introdução aqui contextualizando com a quarta revolução industrial, liguei ao tema do cenário da nomofobia e suas consequências e finalizei a introdução com a minha tese. Ou seja, apresentando os meus dois assuntinhos, os quais serão desenvolvidos lá dentro da redação. Deu para entender, galera? Eu fiz uma alusão histórica. Beleza. Mas você também poderia ter feito uma citação, por exemplo. Vamos lá, vou fazer um improviso do mesmo tema com uma citação. Vamos lá, vou começar com a contextualização de novo. O patrono da educação brasileira, Paulo Freire, afirmou que a educação é o agente transformador da sociedade. E essa alusão se relaciona ao cenário da nomofobia no tecido social contemporâneo, visto que, por falta de uma instrução educacional, muitos indivíduos ficam vulneráveis ao vício tecnológico. Diante dessa afirmação, é importante ressaltar a desinstrução familiar, bem como a saúde mental debilitada do indivíduo. Galera, vocês podem perceber que é fácil, porque essa introdução será construída em três passos. Então, tem o primeiro passo, que pode ser a contextualização ou o tema, tanto faz. Tem o segundo passo, que aí vai ser ou a contextualização e o tema. E o último, o último, para finalizar, é a tese, já com a escolha daqueles dois subtemas. Beleza? Professor, pode dar um exemplo falando o primeiro tema e depois a contextualização? Posso? Mas vamos mudar o tema agora que eu já enjoei da nomofobia. Vamos falar daqueles padrões estéticos. Então, eu começo apresentando o tema, as palavrinhas, né? Os dilemas sobre os padrões estéticos representam um assunto crucial para o tecido social contemporâneo. Nesse sentido, apresenta-se o período da Idade Média, cujos padrões eram muito diferentes da atualidade, visto que eles enalteciam pessoas acima do peso por representarem sinônimo de fartura e de riqueza. Na atualidade, entretanto, os padrões estéticos mudaram, acarretando inúmeros problemas sociais. Diante desse cenário, é importante analisar o processo de globalização e os conflitos socioemocionais de cada indivíduo. Eu fiz aqui um improviso de introdução, que aí eu comecei primeiro com as palavrinhas do tema e em seguida eu fiz a contextualização. Beleza, galera? Nós temos ainda o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, tá, galera? Que vai ser uma proposta de intervenção. Mas tudo isso vai ter que ser um assunto para outra aula. Porque, como eu falei no comecinho, escrever uma redação representa um trabalho um tanto quanto mais complexo, porque você não pode chutar nenhuma alternativa. Então, isso, galera, é um trabalho que nós temos que fazer gradativamente, pouco a pouco. Professor, pô, essa aula já me ajudou bastante. Eu quero receber mais dicas e tal até o próximo aulão ou até eu fazer a assinatura aí da plataforma. Nas minhas redes sociais, galera, semanalmente eu posto muitas dicas direcionadas à redação do Enem e também a outras bancas do país. Então, se você tem interesse, me procure ali no Instagram, arroba professornardi, tudo junto, nardi com Y no final, tá, eu não tenho culpa desse nome, tá, gente? Não fui eu que escolhi, tá, mas professornardi e ali semanalmente você vai conseguir acompanhar muitas nardicas que poderão te ajudar. Galera, muito obrigado pela atenção e espero, de fato, que a aula de hoje tenha contribuído para o seu processo de escrita, que será um sucesso. Muito obrigado!